A Troika parece manter-se inflexível na política de austeridade para 2014. É a conclusão de todos os grupos parlamentares que esta tarde estiveram reunidos com uma delegação da Troika no âmbito da 8ª e 9ª avaliações ao Programa de Ajustamento Financeiro Português. PSD pediu um alívio fiscal e CDS disse que era necessário aligerar as medidas de austeridade. Em resposta, obtiveram apenas silêncio. Seria bom que fosse permitido algum alívio fiscal quer às empresas, quer às famílias, já no orçamento para 2014, ainda que fosse um ato meramente simbólico, seria um sinal muito importante em termos de expectativas e em termos de confiança. A missão internacional OVIU foi bastante invasiva e eu também não esperaria outra coisa nesta fase porque estas 8ª e 9ª avaliações em conjunto iniciaram-se há três dias. Portanto, ela está no início. No entanto, não vi nenhuma porta fechada. Percebi que a Troika valoriza o crescimento da economia. Temos sinais, até o paper que foi conhecido hoje do FMI e que necessariamente fala da importância da velocidade e do ritmo. Eu creio que o importante agora é passarmos das palavras aos atos. Nestas reuniões eu também tenho que reconhecer que é difícil tirar conclusões acerca daquilo que vai ser o resultado final das negociações, que como se sabe são sempre processos complexos, morosos e difíceis. O maior partido da oposição foi mais longe e sugeriu um alargamento da meta do déficit orçamental para 5% do PIB em 2014. Mas os representantes do FMI, Banco Central Europeu e Comissão Europeia mostraram-se inflexíveis. Dissemos claramente à Troika que o falhanço nas metas orçamentais, a recessão severa, o desemprego e a insustentabilidade desta trajetória da dívida, recomendavam uma paragem desta adoção de novas medidas de austeridade no ano 2014 e até algumas medidas de alguma recuperação da procura interna. Mas o que encontramos foi realmente aquela resposta repetida de que bom e as condições de financiamento e quem é que financiaria e, portanto, nunca encontramos resposta e por isso eu também falo em silêncio para a própria consequência desta austeridade estar a destruir ela própria. Para os partidos mais à esquerda, a reação da Troika já era previsível. PCP e Bloco de Esquerda acusam os representantes dos credores internacionais de sacudirem dos ombros o impacto negativo da austeridade sobre a economia, responsabilizando exclusivamente os portugueses. Foi isto que nos foi dito. Não há um mercado de trabalho competitivo, os trabalhadores não são competitivos, daí o desemprego que existe em Portugal. Sobre os salários, não acrescentaram nada além daquilo que já nos tinham dito, mas também não retiraram o que disseram. E eu relembro que a Troika já deixou por mais do que uma vez bem clara a necessidade de reduzir os salários em Portugal, o que de certa forma já tem vindo a ser feito, como todos sentimos, mas o que também dá a entender que pretendem ir ainda mais longe. A Troika foi absolutamente inflexível, defende o programa de ajustamento tal como ele foi desenhado, não considera necessário que haja quaisquer alterações nem nas metas orçamentais nem em quaisquer outras, não se pronunciaram acerca do programa cautelar do que o governo português vem falando, não se pronunciaram quase sob questão alguma, dizendo apenas que os problemas de Portugal não são devidos à Troika, mas são devidos a si próprios. Na semana em que a Troika está em Portugal, para avaliar o programa de ajustamento, o FMI publica um relatório onde reconhece um risco autodestrutivo nas políticas de austeridade que têm sido impostas. Economistas deste organismo admitem mesmo que um corte demasiado rápido no déficit pode ter efeitos contraproducentes.